Boa noite, gente. A gente tava brigando aqui pra ver quem que ia apresentar a dupla, porque é uma mais tímida que a outra, né, se vocês não sabem. Então, nós somos açoios, né, como disseram, e nós somos açoios, brincadeira. Nós somos açoios e nós somos irmãs, pra quem não sabe, a gente participava de uma banda que fez bastante sucesso até pela Amazônia, né, a gente participou de inúmeros concursos, festivais e tal, de músicas autorais, e a gente ganhou algumas, assim, sabe? A gente participou de alguns CDs, inclusive tem uma música que eu compus, né, muito legal, assim, com a ajuda do Willi e da Fernanda, a gente incrementou ela e ela saiu no CD, né, muito legal mesmo, assim, quem quiser mais informação é só conversar ali com o Willi. Tem, assim, várias músicas nossas nas plataformas digitais, assim, foi uma experiência pra mim muito gratificante, eu aprendi muita coisa nessa banda. Fernanda também, aprendi muita coisa, muito tímida, não vai falar nada, mas eu tô sendo a porta-voz dela hoje. A gente selecionou algumas músicas aqui pra vocês e espero que vocês gostem, tá? Triste, louco ou mar, será qualificada ela quem recusar? Segue receita tal, a receita cultural, do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo da palavra, fêmea, alvo de caça conformada vítima. Prefiro queimar, prefiro queimar o mapa, traça de novo, a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Ela desatinou, desatou, desatou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Obrigada. Uma foto, uma foto, estampada numa grande avenida. Uma foto, uma foto, publicada no jornal pela manhã. Uma foto, uma foto, na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu rosto diz Não recomendado a sociedade Pervertida, mal amada, menina malvada Muito cuidado, má influência Péssima aparência, menina indecente Viada, pervertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Má influência, péssima aparência Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade Não olhe nos seus olhos Não olhe nos seus olhos Não tenha compaixão Diga não, aberração A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade Não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade Não recomendado a sociedade Não recomendado a sociedade Não recomendado, não recomendado, não recomendado a sociedade Amém Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida, calo cores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes, pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome, nos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado É modo controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Quem é ela, quem é? Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo enquadrado É modo controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado É modo controle Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado É modo controle Sabe por que passa e finjo que não te vejo Bloquear a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dê abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, nunca vou encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sabe por que passa e finjo que não te vejo Bloquear a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dê abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular Não quero encaixar direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sobre isso eu queria falar uma coisa assim, sabe? Eu escuto direto Algumas pessoas falaram assim Tipo Você toca esse tipo de música? Às vezes assim a gente pega umas músicas tipo funk, né? É legal, a gente gosta, vamos tocar Aí a minha resposta é essa Ainda mais porque eu faço letras Fernanda se formou em letras também pela Unir recentemente Aí o pessoal de lá é muito assim, né? Tipo, você toca esse tipo de música, essa letra, né? É música tipo de mundo, assim, né? Não tem conteúdo Aí eu fico pensando Gente Eu formulei uma Parece que é uma regra de vida, assim, sabe? E ela É tipo um método É uma fórmula mesmo Na verdade ela é triádica E isso serve A gente pode aplicar isso a várias coisas da vida Assim, acredito que existem três fases A primeira é a ignorância Eu acho que eu até falei isso lá no Agostarte anterior A primeira é a ignorância Quando você não sabe nada Você não conhece todas as opções que existem, né? Ou conhece muito pouco A segunda é que você acha que sabe E aí você vai ditar a regra pro outro Isso aí não tem conteúdo Ou É a mesma coisa no português Na língua portuguesa é assim também, né? Primeiro tem a ignorância Ou às vezes você não sabe como é, digamos assim, a norma culta Você não conhece Você erra, entre aspas, por não conhecer A segunda é você conhece algumas regrinhas e pensa assim Nossa, essa pessoa fala muito errado Ou alguém conhece Caetano e fala Nossa, essa outra música é lixo Funk é lixo Sertanejo é lixo É terrível, né? Aí a terceira fase é aquela que você já conhece um lado E você conhece o outro E você percebe que a vida é mais do que regras E aí você tá de boa, entendeu? Você tem a consciência de que não precisa saber de tudo Que não precisa seguir regra Ao mesmo tempo você sabe se adequar E em certo momento você vai cantar um tipo de música Em certo momento você vai cantar outra E é isso, assim A vida é a base de adequação, sabe? Mesma coisa acontece na língua, né? A adequação linguística Então duvido que alguém que fala assim Funk é um sertanejo, é bosta, é lixo Não ouve, não dança, assim Não dá uma dançadinha em casa Ou às vezes escondido Então, assim, né? Preconceito, show Não gosto disso Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África tem Tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer denguim Filhinho tem que entender Mama África Mama África Vai e vem Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Quando Mama sai de casa Seus filhos solodunzão Rola o maior jazz Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo É tanto contratempo No ritmo de vida De mama Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Deve ser legal O Senegão do Senegal 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 Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe 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 O meu coração bate no compasso dessa dança Que me enlaça todo dia e me enche de paixão Sabe você, me encontrou na hora certa E quando eu menos esperava eu encontrei você E ao meu ver, nada importa mais do que seu beijo E quando eu vejo, eu só vejo você E quando eu faço uma música É uma forma de agradecer você Por me fazer viver Sem pressa, dispersa e com a mente aberta E tudo que importa é ser eu e você Eu e você, você e eu Eu e você, você e eu Eu e você, você e eu Eu e você Ah, meu coração Bate no compasso dessa dança Que me enlaça todo dia e me enche de paixão Sabe você, me encontrou na hora certa E quando eu menos esperava eu encontrei você E ao meu ver, nada importa mais do que seu beijo E quando eu vejo, eu só vejo você E quando eu faço uma música É uma forma de agradecer você Por me fazer viver Sem pressa, dispersa e com a mente aberta Tudo que importa é ser eu e você Obrigada Obrigada Obrigado.